Chegando aqui pra falar pra você sobre oportunidade. Seja uma revendedora de sucesso. A SA Acessórios está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos. Eu uso as peças da SA Acessórios todos os dias e em todas as ocasiões. Olha só as peças que eu tô usando hoje. Esse anel que tem pedras coloridas e é super delicado. Tem ainda o conjuntinho de colar e brinco que eu tô usando hoje pra combinar com o meu look. Olha a cor dessa pedra, que linda. Olha, a SA continua com aquela promoção pra abertura de cadastro que é exclusiva pelo WhatsApp e é imperdível. É assim, você leva 600 reais em peças, mas só paga 255 à vista. E ainda pode comprar sem nem sair de casa. É pelo WhatsApp. 988-584-439 E comprando na SA você ainda pode garantir o presente da sua mãe. É isso mesmo. A cada 100 reais em compras, você concorre a kits de relógio Lince, como esse que tá aqui na bancada. O sorteio vai acontecer no dia 6 de maio. Então não perde tempo, não perde essa oportunidade. Manda uma mensagem agora no WhatsApp. 988-584-439 E escolha as suas peças preferidas da SA Acessórios. Manda uma mensagem agora no WhatsApp. E escolha as suas peças preferidas da SA Acessórios. E escolha as suas peças preferidas da SA Acessórios. E escolha as suas peças preferidas da SA Acessórios. E escolha as suas peças preferidas da SA Acessórios. E escolha as coisas preferidas da SA Acess 그런ämäAP.